Última noite do Rodeio de Maracai, quase 3 horas da manhã E eu estava ali no meio do povo, olhei Tinha alguém em cima da mesa se jogando aqui no camarote E era a Jaqueline, olha, até babei Jaqueline, da onde vem essa energia? Rapaz, Maracai é muito f***, meu Não tem como não ficar energética desse jeito Você veio às 4 noites? Às 4 noites E sempre com esse gás? Sempre com esse gás E hoje você veio especial, né? Opa, é claro, tá em Tiago, quem não gosta, né? É solteira, Jaqueline? É sem ser parada É por isso que tá assim, né? É por isso, né? O marido me deu o pé na bunda, então a gente tem que tá como Descendo até o chão Ela já vai dançar Para, Jaqueline Ó, todo mundo que eu entrevisto me autografa Ó, vai, vai Ó que chique, ó Jaqueline, hein? Pronto! Ó lá, jogou tudo Essa é a Jaqueline, gente Ó, depois ela vai pegar Ela tem presente, mas a gente Não, não para a música A gente vai acabar com ela dançando Pra você sentir a energia de Maracai Seja o ai, seja o ultraconectado Eu tô enrolando pra esperar a música Né, Jaqueline? É claro, Maracai só é só cidade dos fuxiqueiros Mas aqui é bom, viu? E agora eu te pergunto Tá querendo se apaixonar de novo? Ah, não Então dança É isso, tá, gente? Sim Vamos descer, Jaqueline Desce, vai, vai, vai Vou com você Vai, vai Chega! Fui! Fui!